biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida ou se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu vou suspender. Eu vou suspender esta reunião por dois minutos. Reabro a reunião. Gerente de Relações Institucionais da CEMIG, publicados no Diário Legislativo de 7 de 12 de 2019, 12 de 12 de 2019, 7 de 1 de 2020 e 16 de 1 de 2020, em resposta aos requerimentos números 2.634, 3.362, 3.355, 3.687 e 3.824 de 2019. O ofício do senhor Evaldo Ferreira Vilela, presidente da FAPEMIG, publicado no Diário do Legislativo de 19 de 12 de 2019, em resposta ao requerimento número 2.632 de 2019. O ofício do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo, publicado no Diário Legislativo de 24 de 12 de 2019, em resposta ao requerimento número 2.632 de 2019. Três ofícios do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos da Copasa, publicado no Diário Legislativo de 24 de 12 de 2019, em resposta aos requerimentos números 3.345, 3.356 e 3.661 de 2019. O ofício do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos da Copasa, publicado no Diário Legislativo de 3 de 2 de 2020, em resposta ao requerimento número 3.359 de 2019. O ofício do senhor, do presidente desta casa, informando a essa comissão que, nas recomendações elaboradas pela CPI da barragem de Brumadinho, inclui-se providências a serem tomadas por esta comissão, conforme recomendação número 141, que recomenda que a Comissão Extraordinária dos Recursos Hídricos e Energias Renováveis adote providências para acompanhar a obra do novo sistema de captação de água para o abastecimento hídrico do Rio para a Opeba. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de preposição da comissão sobre a mesa, requerimento do deputado Carlos Pimenta, requerimento 5.719 de 2019. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente pedido de providências para reclassificação de postos artesianos de uso insignificante de 14 mil litros por dia para 30 mil litros por dia. Revisão dos valores das taxas cobradas para revalidar, autorizar e emitir novas autorgas de postos artesianos. Ampliar o prazo de validade das autorgas para 10 anos e simplificar o processo de autorgas de postos artesianos. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 5.714 de 2019, do deputado também Carlos Pimenta, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido... Aqui, o mesmo requerimento aqui. O mesmo requerimento. É diferente? É requerimento... Ah, tá, entendi. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, Pedido de Providências para Reclassificação de Postos Artesianos, de uso significante de 14 mil litros por dia para 30 mil litros por dia, Revisão dos valores das taxas cobradas para revalidar, autorizar e emitir novas autorgas de postos artesianos. Ampliar o prazo de validade das autorgas para 10 anos, simplificar o processo de autorgas de postos artesianos. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Gil Pereira, que requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública com o deputado federal Lafayette de Andrada, segundo vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Anemia da Câmara dos Deputados, o objetivo da audiência é apresentar o seu posicionamento sobre a resolução normativa da ANEL, número 482, 2012, e na condição de autor do anteprojeto do anteprojeto da Lei nº 1, de 2019, que institui o Código Brasileiro de Energia Elétrica, apresentar um panorama dos trabalhos da Comissão Especial, bem como os tipos de contribuições que serão acatadas para o aprimoramento da minuta do texto. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Gil Pereira, que requer que seja realizada audiência pública com o presidente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, Biocombustível, ANP, para debater sobre a extração de gás natural na porção mineira da bacia do Rio São Francisco. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Gil Pereira, que requer que seja realizada audiência pública com o novo superintendente do Banco do Nordeste de Minas Gerais, o senhor Wesley Maciel, para apresentar os projetos do banco voltados para as energias renováveis e os recursos hídricos em Minas Gerais. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Gil Pereira, que requer que seja realizada audiência pública com o presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, para falar sobre a obra da nova doutora a ser construída para a captação de água do Rio São Francisco, em Ibiaí, que interligará com o sistema Pacui. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também do deputado Gil Pereira, que requer que seja realizada audiência pública com a presença de representantes do Exército Brasileiro para debater a implantação na região do Semiárido Mineiro de poços artesianos movidos à energia solar, a exemplo do trabalho realizado no Rio Grande do Norte por esta instituição. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. E requerimento do deputado Gil Pereira, que requer que seja encaminhado ao governador o pedido de providências para agilizar o processo de atualização dos mapas solar métrico e eólico de Minas Gerais. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimentos da deputada Sheila, coronel Henrique e deputado Betinho Pinto Coelho. Os deputados requerem que sejam informados ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico relativo ao ano 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Distribuição de energia elétrica, revisão da normativa ANEL 482-2012. Energia elétrica, geração de energia elétrica, extensão dos benefícios tributários a todas as fontes de energia renovável. Energia elétrica, distribuição de energia elétrica, benefícios tarifários para a energia elétrica rural. Energia elétrica, distribuição de energia elétrica, investimentos em distribuição no norte e leste de Minas. Energia elétrica, geração de energia elétrica, energia solar, usinas fotovoltaicas, saneamento básico, abastecimento público de água, abastecimento público de água em Montes Claros, combustíveis, gás natural, gás no Rio São Francisco, energia elétrica, geração de energia elétrica, energia eólica, energia solar, mapas solarimétrico e eólico. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também da deputada Sheila, coronel Henrique, deputado Betinho Pinto Coelho, que requer que sejam enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, relativa ao ano de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. Recursos hídricos, águas, revitalização do Rio São Francisco, licenciamento e regularização ambiental, abastecimento público de água em Montes Claros. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Coloco também se alguém quer se manifestar sobre algum assunto. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.